Eu vou até abrir o meu bacalho. O que é o meu bacalho? Senhor. O que é o bacalho? Neste verso vou explicar o mistério do rosário. Ele vem todo de rosa, está em todo o santuário. O valor de uma rosa, no dinheiro pouco vale. Sua mensagem é importante, para livrar de todos os malos. Despeçamos nosso amor, quando entregamos uma rosa a alguém. Se entregamos muita rosa, o amor é maior também. As palavras da mãe de Deus, as palavras que não passam. Nestas rosas elegiamos, ave maria cheia de graça. São rosas que nós entregamos, a nossa mãe amorosa. O rosário, minha gente, é uma coroa de rosa. O rosário de velho entre mistérios, o primeiro é o gozoso. Tem também o dador, o final glorioso. Quando eu pego no rosário, vejo a cruzinha em minha mão. Vejo o nosso Pai Celeste, dando toda a direção. Primeiro eu pego a cruzinha, meu pensamento ao longe vai. Eu testo a minha fé, rezando quem Deus Pai. Terminando esta oração, que rezou com dignidade. E foi presta uma homenagem, a Santíssima Trindade. A primeira pessoa é o Pai amado, Deus único e impotente. Ele estando em toda parte, está presente em nossas artes, pois nos fez inteligentes. A segunda é o Jesus encarnado, morto e ressuscitado para nossa salvação. Glorioso é o seu pai, e na destra de Deus Pai, nos manda a santa bênção. A terceira revelada, por nós sempre é invocada, em oração de lindo encanto. Pois a Deus nós aclama, através de Jesus Cristo derrama o maior dom do Espírito Santo. O mistério gozoso, também é de alegria, mostra toda honestidade. Da Virgem Santa Maria, o primeiro mistério é a anunciação, feito pelo anjo São Gabriel. O segundo é a visita de Maria, a sua prima Isabel. O terceiro é o nascimento de Jesus Cristo em Belém. O quarto é a apresentação, de Jesus Cristo em Jerusalém. O quinto mistério é o encontro. A data certa eu não sei. Ele foi reencontrado, entre os doutores da lei. O mistério da dor, mostra quando Jesus é amoroso. Ele também se denomina o mistério doloroso. O primeiro mistério é a agonia, nos orçãos das oliveras. O segundo é a fragilação, numa hora traiçoeira. O terceiro mistério é a coroação, de Espírito de Nosso Senhor. O quarto é a subida do Calvário, com a cruz sem a de dor. O quinto mistério é a crucificação, é a morte de Nosso Senhor, onde derramou seu sangue todo, para salvar o pecador. O mistério glorioso também é de divindade, através da oração. Vamos ver toda a verdade. O primeiro mistério representa a gloriosa ressurreição. O segundo representa a admirável ascensão. O terceiro é a vinda do Espírito Santo, sobre o povo fiel, o forte e a apresentação de Nossa Senhora no céu. Porque na...